Viaja não filho, sente essa parada, três um só Quem foi quem disse que dinheiro de traficante vem fácil Uns correm comigo, outros querem meu fracasso Quer me fazer feliz, deixa as mula passar Que hoje a city inteira vai virar quebrada de traficante Maconha de monte, hoje nós tá no fevo De Nike e Ciccone, as partes sentem o cheiro Quer pagar diamante, e os boys querem consumir Quebrada de traficante Maconha de monte, hoje nós tá no fevo De Nike e Ciccone, as partes sentem o cheiro Quer pagar diamante, e os boys querem consumir E as partes descurramam, guarita de campana Comeceando lombra nessa terra de piranha O movimento é normal, não pense que me engana Da favela eu tenho amor, dos boys eu só quero a grana No ringue de abelona, na rua lombra custa Pago de mente insana, mas não perco minha conduta As partes curtem escama, sabe quanto custa Se não me traz a grana, me paga de cama Sutra diz pra quem que a vida é justa Me põe de conselhos, vários querem meu fracasso Mas não dobro meus joelhos Vai pensando que foi fácil, crescer sem ter dinheiro Se não é do jeito que eu faço Eu tava louco em desespero Entre tijolos vermelhos, as noites são de glórias As mula tem um preço, quando desce morra fora Banco de couro preto, filmado, telo, bora Quando a quebrada vira, um sorri e outro chora Quebrada de traficante Maconha de monte, hoje nós tá no fevo De Nike e Ciccone, as partes sentem o cheiro Quer pagar diamante, e os boi quer consumir Quebrada de traficante Maconha de monte, hoje nós tá no fevo De Nike e Ciccone, as partes sentem o cheiro Quer pagar diamante, e os boi quer consumir Um brinde pros Colombi, pras donas seminua Com as propinas nas fronteiras, as mula continua Elas querem meus peixe, tequila e bacardia Eu quero elas virada de cinta, liga pra mim Quem foi quem disse quem? Que meu dinheiro vem fácil Quem é que tava na esquina? Abastecendo a quebrada Trocando tiro com os capa Dando perdido nos cana Pra você vir esqueirar E gasta minha lombra Chip grampeado Polícia federal na cola Um cana, a paisana Comprou minha droga Feia seis da manhã Invadiram meu barraco Só acharam minha lombra As poderosa virada Dois de moleque, pivete Fãzão das mobilete Dos traficante mais velho Do glambo, das piriguete De absurda no rosto Ela quer meus peixinhos Quanto mais overdose nas rave Dinheiro pra mim Quem foi quem disse que dinheiro de traficante vem fácil? Uns correm comigo, outros querem meu fracasso Quer me fazer feliz? Deixa as mula passar Que hoje a cinta inteira vai virar Quebrada de traficante Maconha de monte Hoje nós tá no fervo De Nike e Ciccone As partes sentem o cheiro Quer pagar diamante E os boi querem consumir Quebrada de traficante Maconha de monte Hoje nós tá no fervo De Nike e Ciccone As partes sentem o cheiro Quer pagar diamante E os boi querem consumir Quer consumir E os boi querem consumir